Muito bem, a gente sorri, a gente dá risada, mas a realidade tem que ser mostrada, né? O câmera está mostrando aquele jovem ali, ele está ali procurando algumas coisinhas. Bom, não sabemos o que é, mas essa é a realidade da vida. Ele tem uma história, ele realmente, quem sabe, foi um universitário, quem sabe foi um trabalhador, hoje está naquela situação. Bom, eu não estou aqui para julgar ninguém, vamos lá, vamos continuar o programa. E para terminar o programa, depois dessa alegria que você viu aí, essas pegadinhas maravilhosas que o senhor e a senhora viu, e viu essa realidade, a gente percebe, ah não, ele realmente não está ali, bom, cada um, cada um, aquele jovem, ele que possa ser, né, ir para um lugar, um centro de recuperação, e daqui a pouco eu vou falar com ele, vou desligar aqui as câmeras, a gente vai lá conversar com ele daqui a pouco, e eu quero agora dizer ao senhor e a senhora, para terminar o programa, ó, a realidade que o senhor vai ver agora, é de puxar, é de ó, ó, doer o coração, a realidade é, essas crianças são juntas, elas nasceram já siameses, exatamente, siameses, é, elas têm que tomar banho, elas têm que, enfim, fazem tudo juntas, não sai, não desgruda, então, você que tem sua perna, tem seu braço, tem a sua vida, dê valor à sua vida, tá bom? Dê valor à sua vida, um abraço de G Santos, e ó, presta atenção, quer participar do programa do G Santos? Manda um zap, tá bom? Um abraço, obrigado aí a nossa diretora Dina Lopes, muito obrigado a todos vocês, um abraço, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Oh, meu Deus. I need somebody to heal, somebody to hold, somebody to have, somebody to hold, but it's easy to say, but it's never the same, I guess I kind of lie the way you done all the pain, now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all, I let my guard down, and then you pull the rope, I was getting kind of used to being someone you love, and I tend to close my eyes when it hurts, sometimes I fall into your own love. and you're not here to hang to your ground. and then you can just hold it to your eyes when you get back. Here you are. The final number of you is I'm for a third person. and you're not here to help me. I'm here to have to look at that left point.